Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Hoje quero compartilhar com vocês uma área de churrasco, como ficou tanto com a boca chusqueira, o bocão, a pia. Aí queria também explicar algumas coisinhas. Aqui o nosso cliente, primeiramente, pediu o rodamão, pediu de 6 cm de altura. Aí depois a gente, como estava indo instalar o balcão, a pia e a bancada, pediu que a gente cobrisse esse espaço entre a pia de baixo e o balcão de cima. Então a gente tinha que cortar de novo outra peça para poder fechar esse espaço. E aqui podemos visualizar a nossa boca chusqueira, tudo corte em 45 graus. Ficou top essa boca chusqueira em granito verde batuba, acabamento muito top. Também revestimento da chusqueira porcelanato amadeirado. Aqui como a gente pode ver, a pia tem uma roda base bem grande, de altura tem 26 cm. Aqui podemos ver a bancada. Aqui a outra bancada também, no mesmo área de churrasco, só que é um lugar diferente, onde vai ser a cozinha da dona. Ela queria um espaço só para ela. Aí a gente também queria cumprir com ela. Então a gente fez duas áreas, uma é só área de churrasco e outra é uma cozinha na parte da área de churrasco. Aqui teve muita tomada, a gente tem que fazer uns cortes, mas ficou muito top. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.